Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês podem ver ó, eu estou aqui com esse Ford Fusion galera, vermelho ó, com a porta arranhada aí Como vocês podem ver, e eu mais o Lucas galera, estávamos instalando esse som aqui nesse Ford Fusion galera Ficou bem top aí o som, é, tipo assim, não é que ficou bem top, bem top não, duas potências, tá vendo galera? Mas o dono dele quis assim né galera, então vamos instalar do jeito que o cliente quer galera E agora eu vou estar indo com ele mano, lá para a oficina, para eu e o João Marcos estar dando uma mexida nele galera Porque aqui nessa oficina mano, não dá, olha aí ó, nessa oficina aqui a gente está cheio de serviço mano Eu tive que ligar para o Pedro, mano, vim trabalhar hoje, tá ligado ali, ele já está mexendo até aqui nessa saveira o cross aqui ó E a gente também vai ter que instalar o som aqui nessa saveira aqui galera, isso aí eu e o Lucas vai mexer nela depois né E tive que ligar para o Lohan galera, vim para cá também, para estar mexendo no Fit1 aqui para mim mano Porque está com muito serviço aqui galera, está com muito serviço, graças a Deus a gente está tendo muito trabalho aqui E ainda tem essa XJ6 aqui para eles estarem começando a mexer galera, eu acho que vai ter que refazer o motor dessa moto aqui, falou? Está escutando? Mas eu vou voltar aqui para a gente começar a mexer nela, beleza? O Lucas daqui a pouco vai estar aqui galera, o Lucas saiu na minha moto ali mano, ele foi comprar uma peça E eu vou estar indo agora lá para a oficina mano, para começar a mexer nesse fúzio aqui mais do João Marcos Porque eu mais do João Marcos, tenho que entregar ele daqui 3 dias mano, e a gente vai ter que pintar ele ainda galera Deixa eu só ligar para o João aqui rapidinho galera Aê galera, liguei para o João Marcos aqui, agora são 3 horas como vocês puderam ver Vou estar indo lá para a oficina mano Olha o rompo do fúzio, deixa eu só fechar esse porta-malas aí galera Aê, aí ó, acho que fechei né, fechou De boa, falou para vocês aí ó, não enrola aí não hein galera Porque a gente tem que entregar esses carros rapidinho hein Nossa mano, graças a Deus está fluindo o trampo aqui galera Está dando muito movimento aqui nessa oficina galera Galera, pessoal aqui da, olha outra saveira aí ó O pessoal está gostando do nosso serviço aqui galera Graças a Deus mano, a tendência é só melhorar Ainda mais agora que eu comprei uma moto mano E tive que voltar uma grana bem alta aí, entendeu? Eu preciso de trabalhar bastante cara Mano, o rompo desse fúzio está muito da hora ó Se liga galera, se liga Ó, ó Nossa mano, esse carro está muito top galera E tem um ômega também para a gente estar buscando aí galera Vamos aí, o sinal já abriu já também A gente vai estar mexendo no ômega aí Mas primeiro é capaz dele, do Pedro terminar aquele... Do Pedro ó, é que eles são irmãos galera Eu sempre confundo o nome dele Do Lohan, terminava de mexer naquele Fiat Uno Hoje ali, entendeu? Vamos aguardar esse sinal abrir aí Aê galera, o sinal abriu mano Vamos estar indo mais rápido possível galera Porque mano, é muito trabalho mano Na moral mesmo, está tendo muito trabalho Vamos maluco Os caras não andam, o sinal abriu Os caras ficam parados aí Velho, aquela saveira lá, está no naipe dessa daí galera Está na fixa mano Só que ela ainda está relando no chão mano Você é louco, o dono desses carros também Aqui a gente pode virar à direita galera O dono desses carros mano Deve que não... Sei lá, esse cara é meio doido Mais um sinal... Olha o veloce mano Deu saudades do meu agora hein Opa, para em cima da faixa Vamos aguardar mais esse sinal abrir galera Cidade tem sinal pra caramba Aê galera, o sinal abriu aqui mano Cara, ainda tem que instalar o som na... Eita Caramba velho O maluco jogou o carro na minha frente Que de uma vez Não olha que a gente está vindo o veículo não O cara é doido velho Deixa eu... Cacete velho Esse cara está me tirando hein Caramba velho O cara parece... Só olha para frente Não olha para os lados Não vê retrovisor não Aê o sinal abriu galera Desde já eu já gostaria de estar pedindo a vocês aí galera Para estar dando aquele like mano Para estar fortalecendo o canal mano Vou aqui para essa faixa da direita aqui Porque é um pouco mais rápido Olha o sinal fechado Mas esse daqui também é o último sinal mano Graças a Deus Depois desse daqui Aí abriu também Agora a gente não pega sinal mais não mano Até a oficina agora é só na BR Agora a gente pode acelerar galera Olha o longo do fusel mano Eu já vou até cortar esses caras aqui Porque esses caras estão muito lentos mano Eu já andei no fusel galera Uma vez Tem até vídeo dele aí Entendeu? Eita Dos episódios aí O gol de dois Bolinha também Bonitão Só que tipo galera Ele não estava com esse ronco não Entendeu? Mano eu preciso ir para a faixa da esquerda Ele não estava com esse ronco Eita velho Os caras pelo amor de Deus Não estava com esse ronco mesmo mano Esse cara eu acho que ele Fez alguma coisa lá no canto de descarga dele lá Entendeu? Trocou para ficar com esse ronco aí Colocou um cadrão bem top mesmo Para ficar com esse ronco aí mano Galera Eu peguei aquela moto que eu comprei mano E deu uma acelerada nela Nessa BR aqui velho Nossa Só por Deus viu Eu estiquei galera Eu fiquei até com medo mano Porque aquela moto é muito potente velho É muito potente mesmo Está ficando é louco O dono desse fusion galera Quer que pinta ele de azul mano Um azul bem escuro Entendeu? Ou um branco Eu vou ver com ele direitinho Entendeu? Eu vou pintar um pedaço para ele Uma parte E vou mostrar ele como fica Se ele agradar A gente mete o A gente mete o branco Ou o azulão Do que fica mais top Para ele Entendeu? Eu não vou passar na estrada de terra Com esse carro não galera Agora que eu estou lembrando mano Do carro do cliente E vou passar na estrada de terra Cheio de buraco Tem amortecedor que aguenta isso não Eu passo quando os veículos São meus né galera Aqui é só a gente ir ali na frente E dar uma voltinha né mano Perde Um pouquinho de tempo Mas está de boa Vamos cortar esse cara aqui O cara está muito devagar Ó Pista lisinha aqui Limpinha Ninguém acelera Os caras ficam um do lado do outro lá Mano Esse Fuse está muito top Mano Ele é potente galera Esse Fuse está potente hein E a gente já joga para a direita assim mano Real Ô galera Não faça isso não tá Aqui eu piloto mais assim Porque Eu sou mecânico mano Sei lá Desde criança Que eu ando de carro Mas mesmo assim Vocês viram aquele dia Que eu direto Eu bato um carro aí E aquele Vamos maluco Aquele dia Que eu caí de moto lá Machuquei meu braço Aquele dia Cara lento Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Maluco Pelo amor de Deus Eita Que dá para a gente ir aí Vambora galera Tá anoitecendo já mano Pelo amor de Deus Cara Daí ó 6h38 Vou começar a mexer nesse carro Vou ficar aí mexendo nesse carro Com o João Marcos Até de madrugada mano Porque os caras estão mexendo Nos outros veículos Lá na oficina Lá entendeu E lá não dá para eles me ajudar Mano O Lucas é mais para a área do som Galera Entendeu Para instalação de som Para reparo de som Esse trem assim Alto falantes Agora o Pedro E o Lohan Galera Eles que me ajudam Assim Entendeu O cara está de moto Ele que desvia Estamos chegando aqui já mano Olha o solzão Aí está forte Aí de frente para a gente Atrapalhando a nossa visão Foi Vambora Eu estou com pressa galera Eu estou com pressa Por isso que eu estou portando Esses caras Caramba mano Esse sol está atrapalhando A gente aí Chegamos aqui ó Abre aí Abre aí Abre aí Jão Vou também Começando a mexer Nesse carro aqui galera Junto com o João Marcos Entendeu E assim que eu terminar De mexer nele mano Pode ficar tranquilo aí Que eu volto Ok Voltei galera Galera Se liga só No naipe do Fuzil Mano Mano Só olha Essas rodagens Cara De início galera Quando ele falou Que ia trocar as rodagens Eu tipo assim Claro que eu não falei nada Né galera Mas eu particularmente Não tinha gostado Entendeu Porque tinha ficado Eu achei que ia ficar Faia mano Mas depois que Deu aquela Aquela cromada Nas rodagens Trocamos os pneus Ficou muito da hora Galera Ele estava com xenon Galera Ele pediu para a gente Retirar o xenon Entendeu Porque ele tinha ganhado Uma multa Por causa do xenon E pintamos E pintamos ele Galera De azul Escurão Pintamos ele De azul Escurão Colocamos Um insufilme No vidro Um pouquinho Um pouquinho Só mais escuro Galera Entendeu Para ficar mais top Deixa eu tirar ele Lá para fora Para vocês estarem Conferindo Galera Como que ficou Mais top Mano Deixa eu só Manobrar ele Aqui galera Olha o João Aí O João Mano O João É foda O João É um funcionário Excelente Galera Deixa eu deixar ele Aqui Por dentro dele Galera A gente passou O aspirador De porta Muito top Mano Temos aquela lavada Nele Mano O carro está show Na moral O carro ficou Muito show De bola Deixa aí nos comentários Se você gostou Do fúsel Porque eu Mano Eu gostei Para caramba Desse fúsel Galera Gostei para caramba E agora Eu vou estar Indo lá Entregar ele Galera Olha aí O Lohan Já voltou Para cá E agora Ele está mexendo Na rodagem Desse Desse Fiat Desse novo Uno Para que o cliente Dele pediu Para ele Estar Trocando Os pneus Ele já está Terminando Já colocou Os pneus Só falta Aquela roda O cliente Já chega Para buscar O carro Dele Só falar Um negócio Com o João Marcos Aqui Eita Ferro A porta O sensor Dele Está com Problemas Galera Só ir lá Falar Com o negócio Aí Cinco Uma hora Você já pode Para casa Falou Mano Não precisa de Vim De tarde Não Você também Lohan Depois de Uma hora Você já pode Descansar Já é Vou vazar Mano Vou lá Entregar E de lá Vou ligar Para o mototáxi Me levar Ela em casa Falou Fica com Deus Falou Com vocês Vambora Galera Vamos Estar Entregar O carro O dono Desse carro Ele tem Um estúdio De tatuagem Aqui perto Na cidade Aqui perto E a gente Vai estar Indo lá Ele pediu Para deixar Lá No estúdio Dele Eu acho Que ele Está lá Entendeu Tem certeza Não Nós Tiramos O xenon Mas instalamos Um turbin Nesse carro Que ele Está Show Como vocês Podem ver O ronco Dele Até Aumentou Galera Está Muito Mais Top O ronco A potência Do carro Está Mais Violenta Galera Porque Com o turbo Vocês estão Ligados Como que é Tudo Mais Da hora Eu tenho Vontade De instalar Um turbo No meu Polo Entendeu Galera Mas No momento Agora Eu não Vou instalar Não Vou Estar Investindo Um Pouquinho Na minha Moto Vou Dar Umas Modificadas Nela Para Ela Ficar Bem Top Caramba Mano E eu gostei Desse Fusion Para Caramba Gostei Demais Desse Fusion Agora Depois Tem que ir Lá Na oficina Mano Olha O cara Está Na CB1000 Tiozão Está Na CB1000 Eita Será Será Que Ganhou Não é Possível Não é Possível O cara Freou De uma Vez Também Foi Mal Tiozão Também Não Deu Nada Para Ele Não Olha O Tiozão Top Também Deu Nada Para Aquele Preu De Uma Vez Galera Ele Só Esbarrei Na Motos De Ali Olha O Outro Ignorante Em vez De parar Na Faixa Na Mão Certa Ele Está Cortando Caminho Vambora Malucco Na Hora Que A Gente I Passar Que Azar O Tren V Né Mas Tá De Boa Qual Foi Malucco Vai Bora Caramba Velho E Estilzão Do Ômbe Eita Pode Vim Caramba Velho Esse cara Parece que Não tem Carteira Não Pelo Amor De Deus Cara Burro Cara Burro Estamos Chegando Aqui Já Galera Nessa Rua Que Fica O Estúdio De Tatuagem Do Cara Lá Do Dono Do Cuso Entendeu Vou Chegar Aqui Eu Acho Que Ele Vai Me Pagar Em Cheque Mané Ali Eu Acho Que Aí Deixa eu Só Olhar Se Ele Tá Aqui Galera Não Beleza Beleza Falou Irmão Valeu Valeu Aí Galera Já acertei Tudo Com ele Aqui Entendeu Já Ele Já Me Passou O Cheque Já Entreguei A Chave Do Carro Para Ele E Eu Vou Finalizar Esse Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Tiver Gostado É Só Tá Clicando No Botão De Gostei Para Fortalecendo O Canal Muito Obrigado Por Assistir Até Aqui Falou Valeu É Nói Fui